Agora, o Dr. Alex Saurin, que atua muito na medicina preventiva, ele vai falar um pouquinho sobre a creatina e os benefícios. E o Dr. Eduardo Dentista fala sobre a colocação do implante, respondendo a seguinte pergunta. A prótese é colocada no mesmo dia da colocação do implante? Tudo isso agora no quadro Tirando as Suas Dúvidas. Bom dia, Dr. Alex, bom dia, Dr. Eduardo, e sejam muito bem-vindos. Tirando as Suas Dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia, Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde e vive o melhor da vida, previna-se, e Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta. Em relação à pergunta da creatina, a creatina é uma substância produzida pelo nosso organismo a partir de dois aminoácidos, a glicina e a arginina. A creatina tem a função de produzir energia para a célula muscular. A creatina não é só importante em relação à produção de energia para a célula muscular. Existem vários outros benefícios, tanto para o homem quanto para a mulher, no uso da creatina. A gente poderia estar falando aqui em torno de sete benefícios da creatina, do uso da creatina diariamente. A creatina é importante para os pacientes que praticam atividade física de alta intensidade, como spinning, corrida de sprint, treino HIIT, treino tábata. A creatina ajuda muito na recuperação muscular pós-treino. Para os atletas que utilizam creatina, eles têm um melhor desempenho durante o treino. Além da célula muscular utilizar a creatina, a creatina também pode ser utilizada no cérebro. O cérebro, quando ele utiliza a creatina, ele melhora seu desempenho e melhorando a cognição. A creatina tem mostrado também ajuda no tratamento de pacientes com depressão. Pacientes que têm depressão e usam antidepressivo e creatina, tem uma melhora mais rápida, uma melhor recuperação da doença. Em relação às células cardíacas, que também é um músculo, a creatina fortalece as células cardíacas, melhorando a função cardíaca. Para a mulher, a creatina é muito importante, pois ela melhora a hidratação da pele, melhorando a sua vitalidade. E estudos recentes têm demonstrado, estudos realizados aqui no Brasil, na USP, em 2016, têm mostrado que o uso de creatina combate células cancerígenas. Então, ela protege contra o câncer. Esses estudos mostraram uma redução de 30% na prevenção de câncer. Eu agradeço e até a próxima. Bom dia, Maíta. Respondendo à pergunta da telespectadora, nós temos, sim, a possibilidade de colocar a prótese no mesmo dia da colocação do implante ou em poucos dias após. Os implantes estão se desenvolvendo e apresentando maior qualidade, o que aumenta esta possibilidade de conclusão, pelo menos de instalação de uma prótese temporária, no mesmo dia ou poucos dias após. A colocação de uma prótese com essa característica, ela facilita o processo de cicatrização da gengiva e o processo de cicatrização do osso, ao que a gente chama de osso integração, que é o fenômeno de ligação do implante dentário ao osso. Então, hoje, a maioria dos pacientes que se submetem para a colocação de apenas um implante ou mesmo a colocação de um número maior de implantes na boca podem receber próteses no mesmo dia ou poucos dias após. Essa prótese é temporária. Ela deverá ser substituída por uma prótese definitiva num tempo que varia aproximadamente de três a seis meses, podendo ser, inclusive, um pouco menor ou um pouco maior, a depender do tipo de implante que está sendo utilizado e da complexidade do procedimento cirúrgico, bem como da qualidade dos materiais utilizados. Porém, ainda há uma parcela da população que não pode receber implantes, não pode receber próteses no mesmo dia ou em poucos dias após a colocação dos implantes dentários. São condições um pouco mais complexas e que exigem que os implantes sejam colocados, a gengiva seja fechada, ela vai ser suturada e o paciente usará uma prótese convencional, provisória, por um tempo também de aproximadamente três a seis meses. Cumprido esse tempo, pode-se pensar na instalação de próteses definitivas. Sendo assim, existem dois tipos de grupos ou dois modelos de atuação. Próteses que a gente considera próteses de carga imediata, que é a instalação no mesmo dia ou poucos dias após, e próteses de carregamento tardio, que são as próteses que serão confeccionadas apenas após a efetiva conclusão e o alcance da ossointegração. Por outro lado, aumenta, de forma evidente, cada vez mais a possibilidade de se colocar próteses no mesmo dia ou próteses alguns dias após. Apenas lembrando que essas próteses são próteses temporárias, elas não são próteses definitivas. Deverão ser substituídas no futuro por próteses definitivas. Espero ter respondido a pergunta da telespectadora, aguardando aí nova oportunidade. Obrigada, doutor Alex, obrigado, doutor Eduardo.